Presidente, a confiança, segundo o nosso comentarista Vitor Cardial, dominou desde o primeiro minuto, criou bastante chances, venceu por 1x0. Toda vitória é bem-vinda, mas poderia ser um pouco menos sofrida ou se não for com sofrimento não é confiança? Se não for sofrimento não é confiança, a gente sabe disso. Agora a gente tem que olhar o lado positivo de todo o campeonato, que o confiança dentro de casa está fazendo boas partidas, de três, vencemos duas, e não vencemos o Brasil pelotas, porque realmente naquela noite a bola não queria entrar, porque a quantidade de chances que a gente teve, a gente teve mais de 20 finalizações naquele jogo, se não me falhar a memória foram 27, finalizações naquele jogo. Está faltando confiança para fazer um bom papel fora de casa, mas isso não quer dizer que a gente não está fazendo bons jogos fora de casa. Fizemos um bom jogo contra o CRB, infelizmente falhamos nos minutos finais. Quanto o Sampaio fizemos um bom primeiro tempo, um segundo tempo, não é um segundo tempo para ser esquecido, mas isso é a Série B, são 38 jogos, é um campeonato muito difícil, e todo ponto é muito importante, uma vitória mais ainda, vamos lá, ponta a ponta, a caminhada é longa, e o confiança reagiu, saiu da zona de rebaixamento para dar mais uma tranquilidade. Dizia a torcida de confiança também, estamos agindo bastante, não iremos pecar por omissão, estamos acompanhando o mercado, iremos reforçar o nosso elenco, nessa semana ainda a gente deve estar anunciando reforço no time de confiança, na próxima semana a gente pretende também estar anunciando, então a gente está atenado ao mercado para que a gente possa reforçar e fazer de tudo para reconquistar o nosso objetivo nessa temporada. Vitor, vitória importante, né, presidente, principalmente pela sequência que a gente vai ter agora, jogos fora de casa, contra o Operário, contra o Vasco, na semana que vem contra o Coritiba, mas você falou sobre reforço, e com relação ao meio aí, a lotecida está ansiosa, esperando, como é que está essa situação? Está bastante caminhada, não temos contratos assinados, a gente está em negociação, inclusive ele já recebeu com o CSA, existe outros clubes também interessados na atleta, mas confiança, acredito que esteja na frente, a gente está bastante caminhando para a gente poder anunciar nos próximos dias. Presidente, essa é uma próxima pergunta um pouco mais técnica, mas o que o senhor que convive, né, diariamente, sabe, dá angústia até do treinador de não poder ter o campo para ele no dia a dia, por quê? A programação tem a viagem para o Paraná, amanhã às 5 da tarde, então os jogadores amanhã não têm um dia de trabalho, têm um dia de regenerativo amanhã durante o dia. Eu viajo uma viagem longa, né, para o Paraná. Já joga na sexta-feira, às 9 da noite, depois de uma viagem longa, de volta para o Aracaju para jogar na terça contra um duro Curitiba. E aí no sábado contra o Vasco, como tranquilizar o torcedor para saber que o time está no caminho certo, porque essa Série B 2021 é tida como a Série B mais disputada de todos os tempos? Exatamente, eu tido como a Série B mais disputada de todos os tempos e o confiança está nela, está nela por mérito. Realmente é muito desgastante, eu voltei com o time, estava acompanhando o time, chegamos às 7 horas da noite no domingo, na segunda a gente já treinou, já jogamos na terça, amanhã a gente treina, já viaja para jogar um jogo lá em Ponta Graça na sexta-feira. Então realmente é muito corrida, muito desgastante, então a gente tem que ter uma estrutura boa para nós atletas, suplementação boa, alimentação boa, recuperação boa, então preparação física, nutrição, fisiologia, tem que ter equipamento para poder trabalhar nessa recuperação e a gente precisa também ter um bom elenco, porque a gente sabe que somente os 11 não vai aguentar, porque é uma competição longa, cansa, a gente viu nos minutos finais, alguns atletas nossos já cansados, inclusive o Rodrigo fez a substituição desses atletas que estavam cansados, tinha outros que sentiram também cansados, mas a gente não tinha substituição, mas é isso, a Série B é isso, se a gente não está jogando um campeonato de 32 rodadas, é porque a gente chegou nesse patamar de 38 rodadas, é diferente da Série C, que a gente jogava de domingo a domingo e tinha aquele tempo maior de descanso. Pois é, encerrar por aqui, acho que o presidente já falou tudo, já avaliou a vitória, já falou sobre reforço, falar que hoje o Confiança fez um grande jogo e tomara que o time mantenha esse bom retrospecto. Eu queria só, vai encerrar mesmo o liberal, o presidente, falar como o torcedor do futebol do Nordeste, que assim todos nós somos, azul-linhos de coração, mas nordestinos, vendo o futebol nordestino forte na Copa do Brasil, liderando a Série B, e o Confiança, hoje com o segundo ano consecutivo, na segunda divisão, já é visto com outros olhos, é um outro respeito. O Confiança, ano passado, entrou, segundo os especialistas, né, da imprensa do Sul e Sudeste, dizendo que era um time que ia brigar para não cair. Esse ano, o Confiança já não foi colocado nessa prateleira. É também satisfatório acompanhar essa evolução gradual do time, né? Da instituição, de uma forma geral. Exatamente, isso que, antes dessas previsões, antes do campeonato, eu já estou bastante acostumado, ano passado colocaram Confiança como rebaixado. Esse ano teve até, acho que até o Globo.com colocou Confiança como último colocado, e a gente está mostrando com confiança no nosso estado, também tem futebol, aqui também tem pessoas competentes, aqui tem um time estruturado, que é um time estruturado que está fazendo inveja a vários times do Nordeste, porque o Confiança está estruturado na parte administrativa, na parte de estrutura, a Confiança paga em dia, o Confiança tem uma academia boa, o Confiança tem uma fisiologia boa, tem um gramado bom, o Confiança tem uma estrutura boa para receber os seus atletas. Por isso que a gente está conseguindo trazer atletas do nível realmente da Série B. Presidente, agora saborei um pouquinho a vitória, que ninguém te ferrou também, né? Aproveitar. Rapaz, ele é um caminhão das costas, é um alívio realmente mesmo, uma tranquilidade no trabalho, que a gente sabe que quando a vitória não está vindo, o fator psicológico afeta, que ali embaixo está o ser humano, não é somente o atleta, o treinador do ser humano, o jogador do ser humano, e sente, é natural. Se a vitória não viesse hoje, era essa a minha preocupação. Claro que falta muito pela frente, mas quando a gente fica com alguns jogos sem vencer, tem que ter outro trabalho. A vitória veio, vai dar mais tranquilidade, vamos lá para o Ponta Grossa, buscar um ponto. É um grande time, para mim um dos favoritos a buscar o acesso, que Matheus fez uma arrumação muito boa no Operários, mas o Confiança também tem sua competência, vamos lá buscar mais um ponto. Ano passado a gente buscou esse ponto lá, vamos ver se a gente buscar também. Podia até ter vencido. Podia ter vencido, porque teve um pênalti. Bom, a guerra é vencida com as vitórias em pequenas batalhas, que se tornam grandes vitórias, como foi no caso de hoje. Então, que o presidente continue tendo aí muita saúde, para poder seguir trabalhando em prol da instituição, a marca do presidente, vai ficar além das suas gestões. Eu moro na Barra dos Coqueiros, quando aponto lá na ponte, que vejo o novo Sabino Ribeiro, cresci vendo o que era aquilo, e o que é hoje realmente. É um outro mundo, não é só um outro cenário. Muito orgulhoso de poder estar nessa geração, de que está vendo a história sendo contada, presidente. É uma emoção, até para mim, que convivo lá todos os dias. Todo final de tarde, eu gosto de dar uma volta em todos os setores. E eu me emociono sempre, porque eu relembro como foi, como a gente chegou. Quando eu passo na nutrição, vejo a pateleira cheia de suplementos. Quando eu vou na sala do lado, está lá o médico atendendo, o médico lá no clube, fazendo turno no clube. Quando eu vou no outro lado, está o atleta fazendo massagem, no outro está fisioterapia, está fisiologia. Então, virou realmente uma empresa, um clube organizado. Eu já narrei jogo lá, presidente, no Sabino, com chuva batendo na minha cara. E com o varal, com os pregadores atrás de mim, assim, no corredor. Em outros tempos, a gente não estaria treinando o Sabino Ribeiro nessa época, não. Porque o gramado estaria alagado. Já foi. Teve chuvas muito fortes, no Sabino, em Aracajú, esses dias. O gramado, tudo não é intacto. Então, deve estar uma estrutura realmente emocionada. Mas, eu acredito que ainda temos muito o que avançar. Tem muito gás ainda, nossa diretoria tem muito gás, para poder contribuir mais ainda para a confiança. Tenho certeza que o futuro de confiança vai ser brilhante. Presidente Iago, que, olha, é ótimo lateral direito, viu, gente? Crack, pote 1 da FF Libertadores. Colocam ele no pote mais abaixo. Roubadíssimo! Presidente, um abraço, um abraço, amigo. Valeu. Valeu.